Olá pessoal, aqui é Zezinho Rodrigo gravando mais um vídeo aqui para postar no canal para vocês. Pessoal, é o lugar que eu vim hoje. De tempo, já marquei mais outro colega meu que tem canal também para vir visitar e nunca vem. E hoje do nada ia passando, aí outro colega chamou e disse, bora lá então. Hoje eu estou no Museu da Garrafada aqui, nosso amigo Nildo. Vou dar uma filmada aqui e mostrar para vocês. Aqui. Aqui pessoal. E aqui, quem veio procurar abriga aqui pessoal, a rovinhazinha. Aqui é conhecido por a rovinha branca aqui. Procurar a abriga aqui, aqui pode chover que ela não sai daqui não. Olha aí quem está aí. Eu só vi uma, mas aqui está vendo as duas agora. Pessoal, a coisa é muito simples aqui, viu? A boniteza daqui está na simplicidade, viu? Olha o passarinho aqui com a porta aberta da gaiola, não vai embora não. Aqui está para adensir isso aqui, a imagem dele aqui, a foto. E aqui tem muita boniteza pessoal. Olha aqui, estou tanto garrafado aqui, olha. YouTube. É a minha então, essa aqui, YouTube. YouTube, TikTok, asa branca. Aqui está diversificado pessoal. Eu nem vou falar o nome de tudo aqui não. Vocês, mostrando aqui, vocês vão vendo também. É muito bonito aqui pessoal. Quem quiser vir visitar, pode vir, viu? E quem não souber onde é, pode procurar aí no canal que eu indico. Eu indico, se for possível, até vem trazer aqui também. Vou mostrar aqui dentro agora para vocês verem como é que está. Aqui só tem um problema. Se você gostar e for tomar uma dose de cada, pode procurar um cantinho logo para dormir. Olha pessoal, olha aqui como está. Aqui é a fábrica, olha. Aqui só vai enchendo daqui, olha. É muito bonito pessoal, as coisas aqui, viu? Vou mostrando aqui, viu? E vocês vão vendo. Não vou ver tudo aqui não. Porque senão, vai atar todinho. Todo lado que você rodar aqui tem. A gente fica sem saber para onde apontar o telefone. O Nilson, essa partiveira sua aqui é de que madeira é de anjica, é? É, isso aí morreu na seca de 2013 para 2014, morreu tudo na mata. Aí eu fui fixar as partiveiras. Só soltou o chão mais de um lado e no teto. Está tudo voltado, viu? Só soltou o chão para visitar. É no teto, no chão, para todo lado. Tem muita gente aqui, pessoal, da minha região, que vem visitar aqui, viu? É a primeira do dia que começa. É. A primeira do dia mesmo, ó. Tem na primeira do dia até a saideira. Agora é difícil. Acaba chegando a saideira, viu, Nildo? A primeira do dia até, acho que vai. Agora a saideira acaba chegar. Esse leitão grande. Esse aqui? Sim. Cadê o nome dele? Está sem o nome. Mas aí é só para... Isso aí tem uma história grande. Aí está... É a última garrafada aqui. Eu só vou... Não digo que o doutor disse que eu não posso beber mais. Aí você tomou a dose dela. E ele disse, é, deixa quando? Eu digo amanhã de tarde, quando eu experimentar uma, que eu tenho lá. Quer dizer que você fez ela e nunca provou. Não sabe o sabor, não. Isso aí tem uns... 13, 1, 12, por aí. É o enfeito. Aqui está apurado, é. Ai, como fica bonito aí, ó. Aí falta você botar a adesiva e botar a última dose. Quando o doutor disser a você que você não pode beber mais, aí todo dia vai ser a última dose. Você vai parar de beber, não porque vai morrer, mas porque é a última dose mesmo. Você não vai beber mais. Eu acredito que todo ser humano tem beco e bebe, tem um dia de parar de beber. Tem um dia de parar, com certeza. Eu bebo, eu gosto de beber, não vou mentir, não. Mas se o médico dizer, eu vou separar, eu morro. Eu não sou besta. Eu tenho que parar, né? Eu tenho que parar. Só vai ser porque aí vai parar esse sabor tudinho. É. Porque esse sabor tudinho está na mente. Aqui, pessoal, o cara vai bebendo de uma por uma, de uma por uma, aí na última dose aqui é dessa. Na última dose é dessa. Agora, espero que na última, o cara só toma a última mesmo, né? Não vai tomar até querer secar, não. E o vídeo desse tamanho aqui não é fácil secar, não, pessoal. É muita cachaça para uma cabeça só, né? É. Então, aqui nós temos o proprietário aí, ó. Manda uma boa aí para os meus inscritos aí. Vai, inscreva no canal do menino, que o menino aí é primeira, gente boa. É isso aí, Nilo. Aqui também é como você disse. Nós estamos muito misturados na arte, na cultura e fazendo os vídeos aí para alegrar o povo. Se Deus quiser. E divulgar as coisas que tem na nossa região, né? Porque é como se diz, se é uma coisa que parece ser divulgado, o cara cria mais de 100 sabor de bebida sozinho, digamos, se for só no... Sabor não se escreve, é... Tem que ter o sabor, tem que tomar. Tem que ter o paladar. É quase como se diz, é um dom. É. E o dom que dá é Deus e pronto. É isso aí, Nilo. Nilo, agora falta você criar a garrafada com o nome do meu canal, Zezinho Rodrigo 123. Que aí nós vamos tomar ela e eu vou divulgar toda feira, vai ser a abertura do vídeo. Quem não sabe que um dia você cria aí? Pode ser, porque é como se diz, criar mais sabor é fácil. Para mim, que já vem com quase 20 anos, né? Agora tem que ser uma bem forte, bem forte mesmo. Que acaba de tomar e dizer, acaba quer derrubar nós. Eu venho quase com 20 anos criando sabor, então eu acho que isso seja... Nilo, posso dar uma filmadinha por aí? Aqueles cachorros não vão me morder, não? Não, os passarinhos. Ó, os passarinhos, os gavocampinos aqui, as maravilhas. Eu tenho 23 anos que eles passaram em tomar aí. É que eu luto pela área, para conseguir preservar a natureza. É. Você vê que essas partilheiras que eu fiz, é tudo dos pau que já morreu, não é? Na mata. Faço arte em madeira, né? Hum, faz arte em madeira também. É, faço. O povo diz que é artesão, né? É, não deixa de ser, viu? Eu vou abrir lá, para você ver. Aqui chama o Galpão da Farra, aqui é onde faz as farras. Aqui vem sofoneiro, vem bastante gente, historiador, cantador. Deixa eu abrir aqui, aqui tem um espacozinho que o povo chama o museu mesmo, é esse espaço aqui, ó. O nome de museu você ganhou, morda esse espaço? Morda esse espaço aqui, que a bebida era dentro do passarinho. Aí o povo vinha e dizia, eu vou beber no museu. Aí a bebida era, aqui é uma corujinha que eu fiz em madeira. Que foi você que fez também. É, a arte, 99% dessa arte foi eu que fiz. Não vou dizer 100 não, porque às vezes um amigo faz uma, né? Mas você divulga também, né? Olha aqui, pessoal. Arte de madeira. Esse é o berrante, né, Nildo? É. Você toca ele, não? Não, esse, eu sei, isso aí, esse só está aí feito. Olha, pessoal, olha aqui. Aí, aqui é o gavião da caatinga, aqui é a ponta da vaca, de uma vaca, né, que eu criei, e o peixe, cuidado. Aqui, ó. Isso pareceu mais que uma traíra, né, Nildo? É. Isso aqui é uma ponta de uma vaca, né? Aham. Aí aqui é os versos rimados, que eu criei também. Tem bastante verso. Aí é só um pouco... Ah, aqui ficou interessante. Isso aqui ficou interessante. Isso aqui ficou parecido mesmo, viu, Nildo? Isso aqui parece que tem uma traíra. Isso aqui é uma jurema preta. Nem pintar, pintei. Ah, tá natural. Agora, aqui ficou parecido a traíra mesmo. Ficou, viu? Aí ficou de primeira mesmo. Fiz essa pensando na traíra mesmo. Tá parecido. Aí aqui tem... Isso aqui é um pau só. Não tem quem diga mais, é. Isso aqui é um pau só. Um juazeiro, perguntou por cima e fez. Ele mesmo fez. Você... A natureza fez e você cumpriu.